A polícia italiana anunciou ter detido um homem que era procurado pelo Reino Unido por estar alegadamente ligado ao tráfico de pessoas e que terá estado na origem da morte de 39 migrantes vietnamitas no reboque de um caminhão. De acordo com um comunicado da polícia de Milão, Stefan Damian Dragos é cidadão romeno, tem 28 anos e é acusado de ter fornecido o caminhão que transportou os migrantes para Inglaterra. O caso remonta a outubro de 2019, quando os corpos de 39 migrantes vietnamitas foram descobertos dentro de um caminhão em Londres. Os migrantes, o mais jovem tinha 15 anos, terão morrido por asfixia e hipotermia dentro do reboque do caminhão, enquanto eram transportados para a Grã-Bretanha, onde procuravam uma vida melhor. Stefan Damian Dragos é o quinto membro da quadrilha a ser detido. E aí